Quando penso em minha vida Eu não vejo como posso me salvar Ao olhar a cruz de Cristo Vejo como posso me perder Minha fé tão pequenina Mas orando o céu eu posso alcançar Apresento os meus lamentos Os agradecimentos ao Pai Pois me ama e me quer bem Só o Pai me aceita do jeito que sou Pois me ama e me quer bem Nesse Pai eu encontrei o Salvador Amanhã é um novo dia Novas lutas e outras provas a vencer Revigora as minhas forças Meu desejo é ser fiel ao seu querer Quero sua vida Partilhar e cantar Esta santa melodia Para que o mundo lhe conheça Tudo isso que eu encontrei Pois me ama e me quer bem Só o Pai me aceita do jeito que sou Pois me ama e me quer bem Nesse Pai eu encontrei o Salvador Nesse Pai eu encontrei o Salvador Nesse Pai eu encontrei o Salvador Amém Aleluia 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 Obrigado.